No capítulo de terça-feira de Fuzuê, após Jefinho se atrapalhar com as câmeras e parar de cantar, ainda no programa de TV, o sertanejo se declara para Luna e ganha uma nova chance. Miguel se irrita com o que vê na TV, e Olivia contém a satisfação. E parece que com a repercussão da união de Luna e Jefinho, o filho de Nero fica muito irritado e com ciúmes. Após o sucesso na TV Globo, Tonico Valverde, um empresário de cantores sertanejos procura Jefinho sem vergonha. Enquanto isso, Heitor sem dinheiro para pagar para Pascual se livrar de merreca, o assessor exige ser sócio da joalheria de Preciosa para fazer o serviço. Cecília se aproxima de Barreto e o convida para um jantar, em forma de agradecimento por salvar ela do Pascual. Jefinho chega ao beco do gambá, e é ovacionado pelos amigos, mas quem não está gostando desta história é a fofoqueira da Glaucia, e a presidente da associação do bairro, ataca um grupo de fãs de Jefinho. Luna após o show na Globo, vai à procura de Miguel, e o vê com Olivia na casa de Nero, então o clima fica muito tenso entre os dois e eles discutem feio. Francisco que ainda não caiu em si e que está apaixonado por Soraya Terremoto, vai ao encontro da dançarina, e o clima pega fogo entre os dois. Maria Navalha muito preocupada com a conversa com Bebel, pede a Lampião para dizer a Luna que é seu pai. Preciosa após se acertar com Pascoal, se anima para encontrar Merreca e enfim ter a cruz de ouro que tanto o seu pai sonhou. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos, inscreva-se no canal.